O que que tá acontecendo aí atrás? Gostaria de saber o que que tá acontecendo com o pessoal do Goiás O parado tá passando, isso aqui tá gostosinho Desenrola, desenrola, desenrola Como é que vai sentado? Como é que é sentado, tipo? O parado tá passando, isso aqui tá gostosinho Esse vídeo se diverte, eu não me mostro, eu não vou te mexer sozinho O que que paga o pessoal do Goiás, eu sou uma rede de fazer com o topinho Esse vídeo se diverte, eu não me mostro, eu não vou te mexer sozinho O que que paga o pessoal do Goiás, eu sou uma rede de fazer com o topinho Desenrola, desenrola, desenrola Joga de ladinho, desenrola Joga de ladinho, o parado tá passando, isso aqui tá gostosinho Desenrola, desenrola Bate, joga de ladinho Desenrola, bate Joga de ladinho O barank tá tomando O chacupar do chacupar do chacupar do chacupar deона Com um chacupite populacion Que não ajudam a você, mas não se mexa em sozinha Uma bandinha bada no pessoal Com uma plantação a menina que manda por solinho Eu sou eu, em pera não se mexa em sozinha Com um chacupado no social Pagamá no chacupar da manhã Sou a menina que manda aqui Baguinha se enrola Bate, joga de ladinho Desenrola, bate Agora ficou melhor, tira esse negócio Desenrola